Muita gente sonha em ter um empreendimento ou ser um empreendedor digital. Você pode ter a sua loja online, você pode ter o seu canal no YouTube, ou então você pode ter a sua empresa de hospedagem de sites. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse TechCast. Fala Techers! Poucas pessoas sabem como é fácil ter um empreendimento digital ou ser um empreendedor da nova era, da era da internet. Que nem é tão nova assim porque a gente já está nisso há anos. Mas pouca gente realmente sabe que é fácil ter uma empresa de hospedagem, montar uma empresa de hospedagem e ganhar dinheiro vendendo hospedagem para outras pessoas. E nesse TechCast eu quero justamente falar sobre isso com vocês e mostrar algumas soluções bem interessantes que a HostGator tem para ajudar você a se tornar um empreendedor digital e ter uma empresa de hospedagem de sites. Esse aqui é o site oficial da HostGator, é o hostgator.com.br e aqui tem planos bem interessantes para você hospedar o seu site, ou sua loja virtual, ou sua rede social, ou todas essas aplicações de código aberto que eu costumo apresentar aqui no canal do TechZoom. Mas tem uma coisa que é mais legal ainda, que é o serviço de revenda, aonde você pode criar a sua própria empresa de hospedagem de sites. E olha só que legal, você tem aqui alguns planos bem interessantes, eles disponibilizam atualmente 5 planos de revenda de hospedagem, que são exatamente para você revender hospedagem com a sua marca, porque você pode personalizar o painel de controle, você pode personalizar os serviços que você vai oferecer para o seu cliente e ter a sua própria empresa. E o legal é que você tem todo o suporte da HostGator para apoiar você nesse seu empreendimento digital. Aqui então é legal que você depois clique no primeiro link da descrição e veja todos os planos de revenda de hospedagem que a HG tem para você. E lembrando, não se apegue a esses valores, porque você, tecker, tem desconto especial. Então, pode ser que no momento que você clicar no link aí embaixo na descrição, estes valores sejam diferentes. Então não se apegue aos valores que você está vendo agora, porque, como eu já falei, você tem desconto especial e exclusivo aqui no TechZoom. Não é legal que você pode, então, criar a sua empresa de hospedagem e você tem vários recursos disponíveis para oferecer ao seu cliente. Você pode disponibilizar domínios ilimitados para ele, você pode disponibilizar contas de e-mail ilimitadas, você também tem como configurar o certificado SSL, você tem como criar uma empresa real de hospedagem e, melhor ainda, profissional. Porque eu acho o seguinte, você, como microempreendedor ou microempresário, vai ter mais contato com o seu cliente. De repente, você mesmo vai prestar o suporte. Olha só que legal! Você está dando ali um serviço de hospedagem, oferecendo um serviço de hospedagem para o seu cliente e, ao mesmo tempo, você está dando também uma atenção especial. E apenas pequenas empresas conseguem fazer isso, porque você vai atender ali um número limitado de clientes, porque a ideia é que você tenha uma empresa e vá crescendo com o tempo. Mas, no início, você mesmo pode cuidar de tudo. E a HostGator, como eu falei, ela te dá todas estas ferramentas. Quando você adquire uma revenda, você leva junto um monte de recursos e, entre eles, o WHM, que é um painel onde você faz a manutenção da sua revenda, da sua empresa de hospedagem, e também o Cpanel, que é o painel de controle do seu cliente. Esse é o WHM. É aqui que você entra para poder administrar a sua empresa de hospedagem. Você tem como criar uma nova conta, que, na verdade, é o seu cliente. Então, você vai definir aqui qual é o domínio que ele quer usar na sua empresa. Vai também definir o e-mail que ele vai usar como contato para você poder enviar as informações, além de um monte de outras coisas que você também pode configurar. Inclusive, você pode criar pacotes independentes de hospedagem. Pacotes são tipos de hospedagem. Então, você pode ter uma hospedagem Lite, onde você vai ter lá para ele, né? Você vai oferecer para o seu cliente 100 megas de espaço em disco e mais 10 contas de e-mail. E você pode, por um preço, esse pacote Lite, você pode vender, sei lá, por R$10,00 mensais, para atrair as pessoas mesmo. E depois, você pode criar um pacote top ou um plano de hospedagem top com tudo ilimitado e cobrar R$25,00 por mês. Aí, você vai dar o melhor possível para o seu cliente. Então, essa parte é super legal. Inclusive, esse vídeo aí do card fala sobre o WHM e mostra como você pode usar ele para administrar a sua revenda ou a sua empresa de hospedagem. E esse é o cPanel. É o painel de controle que o seu cliente vai acessar para administrar a hospedagem que ele adquiriu com você. Aqui, ele pode configurar as contas de e-mail, ele pode configurar o DNS, ele pode configurar o acesso FTP e, com isso, ele pode subir e publicar o site dele. Fora isso, ele tem acesso ainda a várias aplicações que ele pode realizar a instalação, como o WordPress, o Joomla, o Drupal, o PrestaShop e tantos outros. Agora, se você quiser ter uma empresa de hospedagem ainda mais profissional, você pode conferir as VPS que a HostGator oferece. O legal é que você vai continuar tendo o WHM e também o cPanel. E vai ter recursos muito mais velozes, né? Você vai ter uma CPU mais veloz, você vai ter uma memória mais veloz e, com isso, o acesso ao site do seu cliente vai ser também mais rápido. Aqui tem vários planos. Mais uma vez, não se apegue a esses valores, porque se você clicar no link aí na descrição, você vai ter acesso a promoções exclusivas aqui do TechZoom para você, tecker. Mas o legal é que você tem vários recursos que você pode ter, como mais core, mais CPU, você pode ter mais memória, você pode ter mais espaço em armazenamento SSD, que vai deixar as coisas ainda mais veloz. E, mais uma vez, nesse card, nesse vídeo que está aparecendo aí para você, eu falo sobre as VPS da HostGator. Está tudo muito bonito, está tudo muito lindo, mas você deve estar se perguntando, e se eu quiser ter uma hospedagem Windows, ter uma empresa de hospedagem Windows? Não tem problema, amigo, tecker, porque a HostGator também tem servidor dedicado com o sistema operacional Windows, onde você pode oferecer hospedagem para pessoas ou para profissionais que buscam um ecossistema completo da Microsoft, principalmente a galera do .NET. E o legal é que este servidor dedicado com o sistema operacional Windows vem também com painel de controle Plesk. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando um servidor dedicado da HG com Windows, deixa nos comentários que vai ser legal eu produzir este conteúdo. E outra coisa, não pense que quando você fala em servidor dedicado, você pega um computador, enfia debaixo do braço e vai até a HostGator e entrega para eles. Não, não. Eles mesmos sobem esse servidor lá no data center, colocam ele fisicamente lá e depois te liberam o acesso. Então é tudo muito fácil, é tudo muito legal. E, mais uma vez, não se apegue aos valores que estão aparecendo aqui, porque se você clicar no primeiro link aí na descrição, tem desconto especial para você, Taker. Lindo, 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 hein, Taker? Agora ficou fácil você criar a sua empresa de hospedagem. Tem revenda na HostGator, tem VPS, tem servidor dedicado com Linux ou Windows. Então, se está tudo muito mais fácil agora. Para você conferir todas as promoções e descontos exclusivos para você, Taker, é só clicar no primeiro link aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!